Eu to vendo, eles falaram que era o palco, vai mais, vai mais, pro debaixo dele ali, olha lá, pra filmar o pilote, ela tá com medo de bicha, aqui né, aqui né, vai ali né, vem aqui, vem com o meu ver, ó, ó, daqui debaixo, olha lá, olha lá, ela é ruim de filmar pra caraca, eu to filmando aqui, ó, cadê eles, cadê eles, cadê eles, aí aí, aí, vai, vai, tá ferrado, é, isso aí é assim, você tira a foto dele, depois de dar um zoom na foto, filma, amor, tá filmando ou tá, tá filmando, caraca, tá bom, então tá bom, gente.